Muita gente ainda não entendeu o jogo do empreendedorismo. Muita gente entra nesse campo sem estar preparado, sem conhecer a técnica, sem conhecer as regras e acaba perdendo de goleada. Então vamos trazer algumas dicas aqui importantes para você que precisa abrir um CNPJ, para você que está buscando ter sucesso no mundo empreendedor. Com certeza nós vamos te ajudar com algumas informações aqui, mas tem que ficar até o fim. Acompanhe esse conteúdo que vai ser rápido e também muito objetivo. Eu sou Altair Alves, contador, CEO da Solução Incontável e do Gerando Empreendedores, que hoje é um dos maiores apoios para empresários em todo o Brasil. Grande parte das pessoas, quando vão fazer a abertura de uma empresa, eles buscam às vezes até essa abertura grátis, essas coisas padronizadas, essas coisas que acabam prejudicando você no futuro. Já falei aqui em outros vídeos sobre contrato social, acordo de sócios, tudo o que você precisa para ter uma empresa segura no futuro, você acaba perdendo tudo isso quando você vai fazer a opção por esse tipo de assessoria grátis, para você conseguir abrir empresa sem custo, enfim, uma série de coisas que eu já falei aqui, mas eu acho que vocês já estão maduros o suficiente para entender a diferença de tudo isso. Agora, quando você, no processo de abrir o seu CNPJ para você ter sucesso, primeiro de tudo que a única forma de você ficar rico de verdade é você tendo um CNPJ. Começa pelo CNPJ, por quê? Ninguém vai ficar muito rico na vida através de pessoa física, não tem como. O imposto que você paga é muito grande. A não ser se você for um CEO de uma mega empresa multinacional e ganhar 300 mil, 500 mil de salário por mês, mesmo pagando imposto de renda, pode ser que com o tempo você fique rico. Mas, na naturalidade, a gente sabe que é muito difícil se você não tem um CNPJ. mesmo que você trabalhe em outras empresas, mesmo que você trabalhe para outras pessoas, você tem que ter o seu CNPJ, que é uma forma de você reduzir sua carga tributária e começar a crescer financeiramente através da pessoa jurídica. Agora, grande parte das pessoas que vão ter um negócio não entende uma coisa. Primeiro, que esse jogo é um jogo de médio e longo prazo. Você não vai entrar, abrir uma empresa, ter um CNPJ para ficar rico da noite para o dia. Altair, já vi uma pessoa, cara, mas é exceção, nós temos quase 20 milhões de CNPJ em todo o Brasil e isso é exceção. Exceção por quê? Porque 30% quase morrem no primeiro ano e mais de 60 morrem em 5 anos. Então, se fosse uma coisa muito fácil, se fosse uma coisa de você abrir um CNPJ e ter sucesso, tu ia lá, abria a empresa, todo mundo juntava uma grana e abria a empresa. Então, eu queria que você prestar essa atenção. Agora, eu até tirei a imagem para que você possa me ouvir, para que você possa ouvir a minha voz do que eu vou te falar. Cara, empreender é o melhor caminho. Empreender, você ter o teu CNPJ, é o melhor caminho. Só que requer algumas habilidades. E eu vou deixar três habilidades aqui, só três, para você pensar nesse assunto que eu estou falando para você. Primeiro, você precisa desenvolver a sua mentalidade de empreendedor, de pensar que você tem uma trajetória de médio e longo prazo, que você não vai trabalhar para atender seus caprichos pessoais agora. Você vai dar foco na sua empresa, para no futuro você ter um resultado expressivo. Então, mudança de mentalidade. Segundo, ter bons parceiros. Um contador, um advogado, um consultor empresarial, um especialista em vendas, especialista em marketing do teu lado. Então, tenha essas pessoas do teu lado. Esse é o terceiro. É o segundo, desculpa. E o terceiro, para a gente finalizar, é o seguinte, não, não, desista nunca dos seus objetivos, mesmo que não tenha a clarificação do resultado futuro. Então, assim, você precisa determinar, precisa estudar, ter um bom planejamento daquilo que você vai fazer e não parar. Se permanecer fiel àquilo que você está fazendo, você vai até o fim e uma hora o teu resultado vai começar a aparecer. Tem uma frase que eu gosto muito, sucesso, demora muito tempo para acontecer de repente. Tá certo? Então, nesse vídeo eu trouxe essas dicas. Agora você só ouviu a minha voz. Eu vou deixar mais alguns vídeos aqui para você assistir. E eu tenho certeza que a gente se encontra no nosso próximo conteúdo. Fica com Deus e um grande abraço.